Oi pessoas, sejam bem-vindos ao QA Ops, eu sou Rafael Lima, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a linha de comando do Git, que é o Git CLI, que é Command Line Interface. E se você tem um Windows e você não tem um terminal ou Git instalado, eu tenho um vídeo que eu mostro como você ter um terminal com o Git no Windows, abaixo do Windows 10 e acima do Windows 10. Então eu vou postar esse vídeo para que você possa fazer esse setup, caso você não tenha. E nós vamos começar com uma prática de alguns comandos básicos do Git. Eu também fiz um vídeo sobre teoria de Git, como é que funciona a árvore Git, e eu vou postar também um link para esse vídeo, para que você também possa acompanhar essa teoria antes de fazer a prática. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, e vamos começar. Então, vamos lá, eu tenho aqui a apresentação, aqui do meu lado, que foi essa apresentação que eu falei, que eu falei da teoria. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um repositório aqui. Eu estou no meu usuário pessoal, eu vou criar um novo, está aqui, barra, na capa lima, eu vou em repositórios, e eu vou vir aqui em novo, e eu vou criar o version control, controle de versão. Eu vou deixar público mesmo, vou deletar ele em breve, vou criar um readme. E se você tiver algum arquivo específico que você queira, você está fazendo um código específico, você escolhe qual código aqui, eu não estou fazendo nenhum específico, e eu vou colocar MIT, que é uma licença que permite que qualquer pessoa use, contanto que dê os créditos. Criei o repositório, já tenho aqui o repositório, eu vou clicar aqui em clone, copiar, se você, no vídeo que eu ensino como você fazer o setup, eu ensino também como você fazer o setup do git, e ter todo ele configurado na sua máquina. Então, eu vou fazer um git clone, que é o primeiro comando, deixa eu tirar isso aqui do background, é o primeiro comando que a gente aprende, é o git clone, que eu tenho um repositório remoto, e eu quero pegar esse repositório remoto. Então, eu coloco o git clone, e o caminho que eu copiei. No vídeo que eu mostro como você fazer o setup do git, eu mostro que na minha máquina eu tenho duas contas, eu tenho a pessoal e eu tenho a profissional. Então, eu tenho que colocar, no meu caso, esse traço personal, para que ele saiba como autenticar, que é para autenticar com minhas credenciais pessoais e não credenciais profissionais. Se eu passar um segundo parâmetro aqui, ele vai criar a pasta com o nome de segundo, mas eu não quero, eu quero que ele crie com o nome version control, que é o nome do repositório. Então, eu só deixo do jeito que está, dou enter, ele vai baixar o repositório, e agora eu já tenho o repositório na minha máquina, version control. Perfeito? Então, eu tenho aqui um diretório local com ele. Então, o git já configurou algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é, no home do meu computador, que é $home, tem um arquivo chamado .gitconfig. E esse arquivo já tem algumas informações do git. Eu dei um cat, que ele vai imprimir o conteúdo desse arquivo no meu terminal. E aí ele diz, ó, email é o rlima-transwise, que é o email da empresa, e o nome, Rafael Lima. Então, se eu faço git config dash dash global user.name, ele vai trazer Rafael Lima, e user.email, ele vai trazer o meu email da empresa também. Então, essa é a minha configuração global. Como esse é um computador da empresa que eu trabalho, faz sentido dar as configurações globais do git profissional, já que é o que eu uso com mais frequência. Deixa eu voltar aqui para a minha pasta que eu estava. Se eu faço sem ser global, ele tem a configuração global e ele tem a configuração local. Então, sem isso, é a configuração local da pasta. A configuração local da pasta já está com a configuração global. Se eu não faço nada, ele vai, se eu não configuro outros dados, ele vai colocar a configuração global. Então, eu tenho que mudar isso. Então, agora eu vou dizer que é rafalima07.gmail.com e o nome é Rafael Lima. Então, se eu dou um ls menos, se eu for agora um git sem o global, o global está, o normal está ali e o global está aqui. E onde é que ele guarda isso? Se eu for aqui na minha pasta, eu dou um ls para listar, o l para ser em formato de lista e não em formato horizontal. eu dou um ls la, de a para arquivos ocultos, ele tem esse arquivo .git. Então, se eu entro nesse .git, ele vai me listar outros arquivos, que é como o git lida com a árvore do repositório local. Tem esse arquivo aqui chamado config, que eu vou listar ele aqui também no meu terminal. E você vai ver que aqui ele já tem informação do git local, dessa pasta local. Então, se você está no seu computador pessoal, você bota dash dash global e já era. Você não tem que fazer mais nada, tá? Se você está no computador profissional, você vai ter que ter do jeito que eu estou fazendo essa configuração aqui, beleza? Deixa eu limpar aqui. Então, ótimo. Então, a gente já tem o repositório aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente já deu um git clone. Então, agora eu vou dar um git add, tá? Eu tenho aqui a pasta. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vou dar um comando touch e eu vou colocar aqui meu primeiro arquivo. Eu vou abrir o code aqui, que é o visual code, studio code, na pasta local. E ele já tem aqui a licença, o readme, enfim. E aqui tem esse arquivo, meu primeiro arquivo. Esse arquivo foi o que a gente criou ali no touch. Se eu der um git status, esse arquivo, ele está não trackeado. É um arquivo novo. Então, ele não sabe a existência desse arquivo e o histórico desse arquivo. Então, eu vou colocar aqui meu primeiro commit. Eu vou dar um git status. E aí, eu vou para o segundo comando, que é o git add. Eu vou dar um git add e o nome do arquivo. Quando eu dar um git status, ele já marcou aqui que o arquivo já está no seu staging. Que é justamente essa área de staging ou de index. Ele já está dizendo, olha, se você quiser tirar do seu staging, você executa esse comando. Então, eu posso executar esse comando aqui. Colocar o nome do arquivo. Se eu der um git status, o arquivo não está mais. Mas eu quero o arquivo. Então, eu vou dar um dash dash all para que ele pegue todos os arquivos. Sem eu ter que dizer qual é o arquivo específico. Esse arquivo está aqui e agora ele está na minha área de staging. Eu preciso agora criar um commit para isso entrar no meu repositório local. Então, eu vou dar um git commit dash m traço m para mensagem. E eu vou dizer, esse é meu primeiro commit. Se eu der um git status, ele vai dizer, olha, sua branch está à frente. Eu estou na branch master. E essa branch está à frente da branch origin master por um commit. Master é a branch e origin é o github. É onde está o meu repositório lá no github. Então, esse é o origin master. Então, eu posso fazer um segundo commit aqui. Meu segundo commit. E eu vou dar um git status. E aí, o arquivo deixou de estar como untracked, não trackeado, para modificado. Eu posso dar um git add traço p e ele vai mostrar exatamente as alterações que eu fiz naquele commit. Eu vou dizer que eu quero naquele arquivo. Eu vou dizer que eu quero sim. E agora, quando eu der um git status, ele mostra para mim que o arquivo está ali. Eu vou dar um git commit. Se eu não der o dash m, ele vai levar para o editor que eu tenho configurado. Eu posso configurar no git qualquer outro editor. Não precisa ser o vi, que é um editor padrão do unix. Mas eu posso configurar o meu visual code para ser o meu editor aqui. Mas eu vou deixar aqui o vi. Que é um editor bem simples. E quando você está no unix que não tem interface gráfica, tem que ser no vi mesmo. Então, aqui é meu segundo commit. Eu alterei. Quando eu dou um git status, agora ele está dizendo que você está à frente por dois commits. E agora, o que é que eu faço? Eu estou aqui no meu repositório local. E agora eu quero fazer um push para o repositório remoto. Então, eu faço um git push. E ele vai jogar todo esse conteúdo para o meu repositório remoto. Então, se eu entro aqui, eu tenho agora meu primeiro arquivo. E eu tenho meus dois commits. Eu vou criar aqui um terceiro commit. Meu terceiro commit. Aqui mesmo, no git. Terceiro, terceiro commit. E eu vou comitar. Beleza? Então, eu fiz isso direto na interface gráfica do git. No site. Então, quando eu entro aqui, eu não me mostro nada. E o meu arquivo continua meu segundo commit. Eu quero pegar essas modificações agora. Comecei a trabalhar agora. E eu quero pegar o que está de novo no código. Então, eu faço um git pull. E aí, esse pull vai lá e vai pegar o que tem de novidade. E agora, eu tenho aqui meu terceiro commit aqui na minha máquina. Eu atualizei com o que eu tenho, que é justamente esse comando aqui, pull. O clone é quando eu não tinha o repositório na minha máquina e ele clona aquele repositório localmente. E o pull é quando eu quero sincronizar com algo que foi alterado já. Eu sei. Eu comecei meu trabalho. Eu não sei. Como é que você sabe que tem alteração? Não. Você não sabe. Eu não sei que você entre no site e veja. Mas você começou o seu dia. A primeira coisa que você faz é um git pull. Quando eu der um git pull de novo, ele vai dizer, você está atualizado. Não tem nada. Então, eu sei que eu estou atualizado. Beleza? Então, um outro comando que a gente pode fazer é um git log. Então, eu posso verificar os logs de tudo. Então, nessa apresentação, eu mostro o conteúdo de um commit. Então, o conteúdo de um commit, ele tem um hash, ele tem o responsável, ele tem a data, hora, descrição, os arquivos alterados e as alterações. Então, aqui eu tenho, de cara, eu tenho o hash do commit. Eu tenho a branch. Eu tenho quem alterou. Isso aqui foi a alteração lá no site. E aqui foi a alteração local. Eu tenho a data e hora. E eu tenho a mensagem do commit. Se eu pego esse commit e eu dou um git show, ele vai mostrar exatamente o que tem naquele commit. Quais foram os arquivos que foram alterados e as alterações. Então, você tem acesso a tudo isso baseado em somente um commit. Beleza? E aí, eu posso, como eu mostrei, eu tenho um git log. Então, eu posso navegar pelos meus commits ou eu posso pesquisar um commit. Eu posso fazer git log dash dash grep. Grep é um comando do Unix para pesquisar. E eu digo que eu quero pesquisar por commit. E ele vai pegar tudo que tem commit no texto. Beleza? Eu posso agora pesquisar por primeiro. Então, ele só vai pegar o que tem primeiro no texto e é somente um commit que tem aquele primeiro. Então, você pode também fazer pesquisas no log para achar um commit específico. Beleza? Mas vamos dizer que eu desisti de um commit. A gente tem esse terceiro commit aqui. Eu não quero mais esse commit. Então, eu pego esse hash aqui e faço um git revert. E o código do commit. Dou um enter. Ele vai para o meu editor default. E ele coloca já a mensagem. Você está revertendo esse commit. É isso mesmo que eu quero. Estou feliz com a mensagem. Ele reverteu e ele já criou um commit revertendo. Se eu for olhar aqui o log, ele criou um commit revertendo aquele código. Se eu entro aqui no meu Visual Studio, o terceiro commit já sumiu. E se eu entro aqui, o terceiro commit continua aqui. Agora eu quero sincronizar. Eu quero agora mandar minhas alterações para o repositório. Eu faço um git push. E agora esse push foi para lá. O que removeu o terceiro commit. Quando eu atualizo a página, eu reverti o terceiro commit. O terceiro commit já não está mais aqui. Então, todos esses comandos que eu estou mostrando, eu tenho aqui um repositório. Por isso que eu fiz isso no meu repositório pessoal e não do Qeops. Porque eu já tenho aqui um repositório com esses comandos. O clone, o add, o addp, o commit, o commit com a mensagem, o status, o pull. Então, todos os comandos que a gente viu estão aqui. Esses comandos aqui embaixo a gente vai ver no próximo vídeo. Em que eu vou, a gente vai criar essa árvore aqui em que eu mostrei na minha explicação do git. Essa árvore aqui, eu vou criar exatamente essa árvore na linha de comando. E fazer justamente, criar essas branches e criar e fazer o merge. Tudo exatamente como está nessa árvore eu vou fazer no próximo vídeo. Em que entra já um vídeo um pouco mais avançado do uso do git. Mas esses comandos que eu lhe mostrei hoje, acabei de mostrar. São os comandos básicos que é o que você vai usar no seu dia a dia. Pode ser que você precise de algum outro comando depois. Mas isso aí você vai aprendendo na medida que você vai usando. Mas esses comandos, esses simples comandos que eu mostrei. São os comandos para o dia a dia de uma pessoa que está pegando o código novo. E mandando o código para o repositório. Tá bom? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou, dá o tanto do zap. E muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.